Olá, sou Mariana Ferreira Alves, advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e hoje eu estou aqui para dar dicas sobre os direitos dos consumidores em relação ao Dia das Mães. Comprei um produto na loja e não chegou no prazo. O que fazer? Se o consumidor comprou um produto pela internet e esse produto não chegou ou não chegou no prazo, que havia sido informado no momento da compra, o consumidor pode exigir a entrega daquele produto que não chegou ou ele pode optar por não receber mais esse produto e pedir o dinheiro de volta que ele pagou. Se eventualmente ele sofreu algum dano, algum prejuízo por conta desse atraso, ele pode pleitear também uma indenização junto ao fornecedor. Essa regra de atraso na entrega do produto também vale para compras físicas, para compras que o consumidor foi diretamente na loja e comprou um produto que é necessário entrega, como por exemplo uma geladeira, uma máquina de lavar. No estado de São Paulo, existe uma lei que estabelece que o fornecedor deve comunicar a data da entrega e o turno dessa entrega, se será de manhã, de tarde ou de noite. Assim, o consumidor não ficará inteiramente disponível, o dia inteiro disponível, aguardando o recebimento desse produto. Agora, para os outros estados, o que se aplica é o Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor deve ser informado da data da entrega e deve ser cumprida essa data. Caso contrário, o consumidor pode se recusar a receber o produto. Em relação às compras coletivas, que são aquelas compras na internet, em grupo, o consumidor deve ficar atento àquela oferta que está sendo divulgada no site. Ele deve ler atentamente aquela oferta para ver se no momento de usufruir aquele produto ou serviço, aquilo foi exatamente cumprido pelo fornecedor. Caso o consumidor compre algum produto ou serviço e, na hora de usar esse produto ou serviço, ver que não foi aquilo que foi divulgado, ele deve procurar a loja contestando e exigindo o cumprimento daquilo que tinha sido divulgado anteriormente. E essa foi a dica de hoje. Para mais informações, acesse o site do IDEC, idec.org.br. O IDEC é composto por pessoas como você. Faça parte dessa luta! O IDEC é composto por pessoas como você. Fui. 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 Obrigado.